Oi pessoal, eu sou o Chang e eu sou o Sung. E agora a aula vai ser totalmente diferente, tá gente? Vocês já conseguem ler muita coisa, pronunciar muita coisa e agora, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver um monte de palavras, vocabulários, de situações... Situacionais, né? De situação. Mas antes disso, curte, comenta, compartilha, divulga, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Olha, tá bom, já está profissional para falar isso. Decorei tudo já. Ó, vamos começar então. Então, aula 14. Nossa, a gente vai subindo a sequência até a aula 1000? Vai. Ah, que isso. Vai, vai ficar engraçado. Aula... 937. É isso, aula 5.327. Bom, então, aula 14, cumprimentos. Primeira coisa, primeira coisa que você tem que saber, cumprimentar alguém. Então, você já viu como falou o nome, agora tem que saber falar alguma coisinha a mais que isso, né? Então, vamos lá. Antes de falar sobre cumprimentos, a gente precisa falar sobre um negócio chamado graus de respeito na Coreia. Isso. Vocês já devem ter visto muito isso em novelas, que no coreano existem formas de você falar com as pessoas. Depende da pessoa. Depende da pessoa, depende do nível, como a gente fala? Hierárquico, da empresa, da idade, sabe? É, idade, muitas coisas. Vamos lá. Mas são três, tá? Três graus de respeito. Primeiro é o informal, que é, que se chama banmar. Banmar. Tradução literal, metade da palavra. Então, tipo assim, você falar mais curtinho, você falar mais de boa, entendeu? É tipo isso. Banmar significa metade de uma fala. Isso. Você vai usar esse tipo de palavras pra quando você tá falando com crianças, né? E amigos. Amigos próximos. Isso. Que você tem essa liberdade, essa... como é que fala? Sei lá. Intimidade. Intimidade. Liberdade barra intimidade com a pessoa. Isso, isso. Ou eu não é mais novo, né? É, e assim, eu falo com meus pais. Banmar. Você também, né? Também. Não usa chandermar. Beleza, esse é o polido. Quer dizer, informal, banmar. Ah, e agora, tem o polido. Que ele tem dois casos. Tem dois casos. Ele pode ser ou polido ou respeitoso. Se chamam chundemar. 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 Tá? Chundemar. Que que é isso? É você falar de uma forma bonita. Meio que tipo isso. Bonita, difícil. Isso. É, fala difícil. Eu sei pra quê. É... Aí, o polido, né? Ele é pra quando você encontra um desconhecido na rua. X, assim, em qualquer lugar. É. Colegas de trabalho. Tá bom? E, comparado ao respeitoso, o polido, ele é um pouquinho mais light no nível de respeito, assim, de tratamento. Agora, o respeitoso, esse é, tipo, pra idosos, né? Pro seu chefe de trabalho. É. Aqui, a gente colocou dois exemplos pra cada um, mas, dependendo do lugar, dependendo de como a pessoa te recebe, dependendo de como você tá, você vai acabar, por exemplo, chegando pro seu chefe e usar o polido. Ou chegando pra um desconhecido e usar o respeitoso, tá? Mas, essa é uma divisão que a gente mesmo criou aí, mais ou menos, só pra dar um norte. Mas, no geral, assim, é gente que você não conhece. E, gente que tá acima de você, num nível de trabalho, de idade. Beleza. É... E, sim, gente, aqui a gente também faz isso. Se você for ver. Entre amigos, ou, e aí, beleza? Você usa a gíria, fala de qualquer jeito, xinga. E aí, mano? Mas, né? Quando você vai falar com o idoso, com o seu chefe, com o seu chefe, com o seu desconhecido, você não vai, ô, mano. Não vai falar assim, né? Tá? Então, é a mesma coisa, só que no coreano eles gostam de dar uma complicadinha. A gente vai ver isso agora. Só complica. Então, vamos lá. Entenderam, né? Pamar, Chondemar. Chondemar tem dois tipos. Fechou. Então, vamos lá. É muita coisa, né? Um monte de coisa, tá? Vamos fazer um a um, devagar, com calma. Porque que já colocou um monte? Porque, provavelmente, das novelas e da vida aí, você já deve ter ouvido. E é uma das primeiras coisas que todo mundo aprende a falar. Então, já vamos ver tudo de uma vez. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, oi. Oi. Que é anjão. Anjão. No informal. No informal. No informal. Anjão. 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 É agora. Polido. Que é o mais clássico de todos. Anjão. Engraçado que, quando a gente fala anjão, a gente nem mexeu a cabeça. Agora, quando a gente vai falar anjão, automaticamente a nossa cabeça vai. É muito engraçado. Anjão. 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 Depois? Respeitoso. Anjão. 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 Anjimnika. Anjimnika. Aí, ó. Vocês já viram aí uma coisa estranha. Esse ha-shim-nika, o batim embaixo do shi, é ba, né? Então, lindo só ele seria ship. Ship. P, né? P. Mas, nessa palavra, como é que ele fica? Ha-shim-nika. Lembra daquelas montes de regrinhas à parte? Essa aqui é uma delas, tá bom? Como essa aqui vai aparecer direto, já vai decorando essa daqui. O que acontece bastante é, por causa da sílaba que vem depois, o som do batim muda. Isso vocês vão ver com o tempo, tá? Tá. Então, anjão. Anjimnika. Anjão. Anjimnika. Beleza? Beleza? Esse foi o oi. Oi. Tá. Próximo. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Aí o polido ficaria... Depois o respeitoso... Gente, agora repara que, tanto no primeiro caso do oi como agora, a primeira parte da palavra, da expressão aí, é igual. O que muda é o finalzinho. É o final. Então, é isso que vocês vão notar. Todas as palavras e frases, né? Quando você muda esse grau de respeito, o que muda, na verdade, é o final da palavra. Tá? Na maioria dos casos, né? Não você. Aí, gente, esse final, o sufixo de cada palavra, tem algumas... Não tem infinitos. Tem alguns tipos que você vai ver que eles vão se repetir direto. Você já viu? Se repetiu aí no oi, no bem-vindo, se repetiu os reiô e o xipsiô, que no outro é ximnika. Tá? É uma variação, tá bom? Aí, não tem muitos além desses, não. Vocês vão ver, tá? Vamos seguir. Agora o próximo. Prazer. Né? É, tipo... Prazer, prazer. Bangawo. Bangawo. Isso. Tá? Depois, polido. Bangawo. Yo. Bangawo. 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 E depois, respeitoso. Ai, mudou nada. Ai, não tem nada ali. Quer dizer, muito respeito mesmo, tá? Chaum bepkesumnida. Chaum bepkesumnida. Isso. Chaum. Ai, olha essa sílaba esquisita. Que é buep. Né? Vendo a vogal aí. Buep. Quando você fala rápido, vai ficar pep. Tá? Então, chaum bepkesumnida. Bepkesumnida. Tá bom? Beleza? Agora, é... Bom dia. Bom dia. No informal fica, todo mundo conhece, eu acho. Chaum natchim. Chaum natchim. Lembra que a bolinha tem medo do ha, né? Uhum. Então... Não mudou nada. Não é chaun. É como se ele não existisse ali. Chaum natchim. Chaum natchim. Direto. Tá? Agora, o polido respeitoso não tem dois jeitos. Ele limita esse fundo em um, tá? Então, chaun natchim iê-yo. Chaum natchim iê-yo. Isso. Tá bom? Beleza? Bom dia. Agora, tenha um bom dia. Livemente diferente. Chaum natchim iê-yo. Chaum natchim iê-yo. Chaum natchim iê-yo. Beleza? E agora, o polido respeitoso, que também é um só. Chaum natchim iê-yo. Chaum natchim iê-yo. Isso. Tá bom? Vocês vão usar muito isso, tá? E vão ouvir muito isso também. Tá bom? Tá. Gente, não tenta decorar o pé da letra tudo agora. Vai com calma. Só de você lembrar, isso aqui é isso. Isso aqui, sua pronúncia não vai estar correta agora, né? Fica difícil. Mas vai indo, vai indo. E não tem segredo, gente. Tem que decorar, né? Esse é vocabulário. É prática. Quando você vai aprender qualquer língua, chega numa hora que é pura decoreba. Beleza? Agora, mais um set aí, tá? Por quê? É um monte de coisa que você fala quando você tá se encontrando pela primeira vez ali, tipo, essas situações. Então, vamos já passar tudo de uma vez. Aí já anota tudo aí, vocês já vão ter tudo pra falar quando vocês encontram alguém. Mas aí a gente crê que metade, vai, alguns você já viu muito por aí. Nas novelas, nos programas, nas músicas, tá? Então, como você tá, né? Como você tem passado, na verdade? 잘 지내? 잘 지내? Pergunta, né? Esse foi o informal. 잘 지내? Aí o próximo polido. E o último, respeitoso. Agora, vamos relembrar aí os patinhos. O to. Tá vendo o to? O segundo, que tem o ha embaixo. O que ele faz? Ele transforma o que do lado em que. Aí fica o to que. É tipo assim, pensa que o ha, misturou com o ha. E o ha. Aí fica o ha com o ha. Que. Não que. Que. Tá? O to que? O to que. Não, o to que. O to que. O to que. Não, o stop. Não, o stop. Não, o stop. É o to. Trabalhinho. É o to, o to, o to. O to que. O to que. Isso. O to que 지내세요? E o to que 지내십니까? Aí aqui, lembra que o ba do ship, ele vira ma. Ma. Simnika. O to que 지내십니까? Simnika. Tá bom? Esse é um dos mais dificinhos, tá? Mas vai decorando. Próximo. Agora a resposta é fácil. Sim, estou bem. Hum, 잘 지내. Hum, 잘 지내. Hum, hum. Hum. É, esse aqui, tipo aquele uh-huh, 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 tá? E aí o polido e o respeitoso do um é né, né, com N, tá? Tem muita gente que pergunta pra gente por que que na novela falam D e não né, som de D. Mas, gente, isso aí na verdade é o som de N mesmo, né, mas é porque como eles falam rápido, aí o ouvido de vocês não está acostumado, vocês escutam como D ou T, tá? Mas é né, 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 não é T. Tá. E na aulinha de vocabulário lá dos, né, vocês viram que pode ser também Iê. Iê. Isso. Então né ou Iê. Iê. Não é T, nem T, nem variações do tipo. É esses dois, o né e o Iê. Tá? Aulinha de vocabulário. Aquela lá das palavrinhas. Um monte de palavrinhas. Ah, é? Mano, foi aula fácil. É tanta aula que tem. Ele nem lembra mais. Tá ficando velho. Então, a gente já fez? Ne, 잘, tineo. Ne, 잘, tineo. Ne, 잘, tineo. Esse aqui só colocou um Iô no final. Tá. Tá? Agora, se tá tudo bem, tá tranquilo? Como é que é? Quenchaná? Quen, chan, a. Então, quenchaná. O Rá do chan ali sumiu, tá? Porque a bolinha tem medo. Quenchaná? Quenchaná? Agora o polido só coloca o Iô. Quenchaná, eu? Quenchaná, eu? Tá? Beleza. Respeitoso. Respeitoso. Quenchan-sum-nika? Quenchan-sum-nika. Sim, né? Ó, o Pá também virou M aqui, ó. Sim-nika. Tá. Beleza. Agora, pra responder isso, que é o último dos últimos, prometemos. Sim, tranquilo. Hum, quenchaná. Como é que é o sim? Hum, hum. No informal. Informal. Quenchaná. Quenchaná. É agora, polido. Ne, quenchaná. Ne, quenchaná. É agora, respeitoso. Ne, quenchan-sum-nika. Ne, eu travei aqui. Ne, quenchan-sum-nika. Tá? Então, repare que nesse aqui, na verdade, é só um, gente. O quenchan. Ele meio que se repete em tudo. Quenchan. Se for pergunta, se for resposta. Tá bom? É tipo assim. Tudo bem? Tudo bem. Não muda nada. É igual, né? Repete. Tá? Aí, reparem que os sufixos vão começar a se repetir bastante, né? Ó, tem o yo. É... Sim-nika, que é pra pergunta. Aí tem o sum-ni-da, que é pra resposta. E o sum-ni-ka, que é pra pergunta. É termológico, né? Então, você vai ver. Isso não tem mais muito, além desses aqui. Tem algum outro, mas... Tem um chip show também, mas... É. Vai decorando aí, beleza? Aí, agora, a gente vai praticar um pouquinho, tá? Então, voltamos já já. Não, tem que ser assim, ó. Tem que fechar preto aqui, assim, ó. E voltar. Tá, tá, tá. Oi. Voltamos. Então, pra praticar, gente, o que a gente inventou aqui, né? É... Vamos escolher papeizinhos que estão dentro desses pratos. E nesse prato aqui, tá lá os graus de respeito. Tem três aqui. Polito, respeitoso e informal. E nesse aqui, a gente colocou cinco situações, tá? Cinco temas. O quê? Vocês vão ver. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai pegar aqui, aleatório. E aí, a gente vai tentar ter uma conversação meio que improvisada. Forçada, né? Forçada. Vai ficar esquisito, então não achem estranho. Mas é pra praticar essas frases que a gente aprendeu hoje. E a conversação, ela vai ser toda em português, óbvio, né? Porque vocês não vão conseguir entender ainda se a gente falar em coreano. Mas, nos momentos que a gente for falar essas palavras, da aula de hoje, a gente fala em coreano, tá? Muito bom. Beleza? Vale tudo. A entonação, o jeito, depende da situação que você tá ali, né? Total. Então, eu vou pegar aqui. Já vou escolher uma aqui, sem ver. Jantar com seus sogros. Informal, hein? Não, não é esse erro agora. Eu sou o sogro. Você se ferra aí, mas eu não, né? Eu sou o mais velho. Eu sou o sogro. Então, vamos lá. Então, imagina que eu tenho minha namorada aqui, virtual, imaginária, e ele é o meu sogro. Eu sou o sogro. Tá bom? Então, é português, tá, gente? Português, só que quando for usar essas aqui, a gente usa em coreano. Tá? Uma, dois, três, e... Take one! Annyeong! Oh, annyeong! Se demorou, hein, meu? Tá atrasado. Tá bom? Tá bom, né? Ah, tá bom, né? Não, não, não. Não, não. E você? Sério que você tá, não? Ah, tô, tô bem. Eu tô com dor nas costas, aí tô usando um negócio aqui pra ajudar. É, idade, né? Ah, tá, tá, tá. Bancavo, bancavo. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou deserdar a minha filha, meu. Eu vou deserdar a minha filha. Bom. Bom, gente. Gosto muito da sua filha. E? Tchonarupa, né? Tá, tô, tô. Tchonarupa, né? Vai ligar, vai logo, vai embora. Como, com que stars eu sou? É, esse o jeito. Ah, risada. Ah, é uma roupa. Beleza? A gente não conseguiu usar todas, tá, gente? Porque a gente ficou rindo sem parar. Mas, o que a gente vai olhando aqui, o que der pra encaixar, a gente encaixa. E aí, assim, gente, pratica com seus amigos, com quem vocês têm em volta de vocês, que falam, que estão aprendendo coreano, ou assistem novela, ou ouvem K-pop, música. Porque, quanto mais vocês usarem, mais vocês vão decorar. Bom? Beleza? Ah, quando vocês forem seus dramas também. Duram o quê? Dramas? Deus, eu travei. É drama e drama, né? São muito... Drama. Quando vocês forem seus drama aí, da vida. Peço atenção, que algumas vezes ele vai falar... Às vezes ele vai falar... Isso, vai vendo. Aí você vai conseguir perceber também, ah, é porque ele é um senhor de idade. Por isso que ele falou... Ou não, os dois são amigos. Ah, ele vai falar... Tá? Assim vocês vão sacando. Bom, espero que vocês tenham gostado aí do exemplo barra brincadeira. É, não foi, não foi. Foi só uma coisa mais light aí pra vocês verem. Mas o que a gente acha, assim, importante? Tentem aprender, primeiro, o informal. Porque você acaba se sentindo mais à vontade. É mais fácil de falar. É mais curto, né? É curto. Olha o tamanho, né? Você vê o tamanho ali das frases que a gente mostrou, é bem curtinho. E aí, de tanto você ver novela e escutar, você acaba pegando como é a forma polida ou respeitosa, tá? Porque se você decorou informal, lembra que em quase todos os casos, o polido e o respeitoso só muda o finalzinho. Finalzinho. Então se você já tem metade, a outra metade você vai encaixando com o tempo. Tá bom? Então foque em não informal primeiro. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. A gente vai trazer mais situações do dia a dia, tá? E aí, e vocabulário também. Se você gostou, compartilha, comenta, curte, divulga, se inscreve no canal, ativa o sininho E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Annyeong. Annyeong. Errou. E volta. E até a próxima. Annyeong. Ó, camiseta que o fã clube me deu de presente. Tá meio apertadinho, mas tá bonito. Tô mais magro agora. Tá bonito. Um. Parabéns. Dois, três, e... Gente, vocês querem saber quais eram as outras situações? Reunião de trabalho. Curso de maquiagem. Encontrando seu ex. Primeiro encontro do Tinder. E o... O que foi? E o jantar do sogro, que foi o que a gente fez. Engraçado, né? Qualquer um desses seria engraçado a gente usar o... Eu ia ficar esquisito. É aí, gente. Se você gostou, fica com a gente no próximo vídeo. Um, dois, três, e... Um, dois, três, e... Um... Legenda Adriana Zanotto